Muitas pessoas não alcançam a prosperidade porque a nossa consciência cria a nossa realidade. E se na nossa consciência a gente acredita que tudo é uma luta, que nós teremos que lutar por tudo na vida, na nossa consciência a gente acredita que não podemos ser felizes. Mas se a gente acredita que a alegria, que a felicidade, a gente vai ter atitudes corretas e não de procrastinação, a gente vai fazer o que tem que ser feito. Não vamos esperar as coisas melhorarem para agirmos. Nós vamos acreditar que nós podemos resolver os problemas. Quando você tem alegria, paz, você tira a ansiedade, a pressão de ganhar dinheiro a qualquer custo. Você não quer fazer nenhum mal às pessoas. Você não quer passar clientes para trás. Você se sente sempre grato por tudo e por todos que existem na sua vida. Mesmo que você considere que não sejam as pessoas certas. Tudo é aprendizado. Quanto mais você aprende, mais você evolui. Enquanto você tira os sentimentos negativos da sua mente, você está no caminho da prosperidade. Você muda suas questões.